E para ver os memes dos gringos, eu trouxe aqui o meu amigo Vinícius, oriundo do Meia, ele é do Meia, mas ele convive com gringos, vive, eles um porão, mas não é assim que trata as pessoas? É, é, eu só não tenho pessoas no meu porão porque eu não tenho porão, senão eu teria vários E vocês mandaram pra gente os memes dos gringos Menino anestesiado pelo dentista Esse é o clássico, você não conhece esse? É o real life? É, é esse, esse é clássico Mas eu não lembro de nada, é porque eu tenho um programa chamado alzheimer e é sério É uma brincadeira Eu sou branco mesmo, branco pra porra Ficar grandão, você quer ficar grandão? Vocês querem ficar doidões? Lembra da toalhinha do soft black? Do you wanna get high? Yeah, I know, how did it go? I didn't feel anything Eu não sinto nada, eu me sinto engraçado, minha perna está doente Ok, now I, I have two fingers Graças a Deus Moleque fritou Nesse momento A mente dele Tenho pegado bom Só foi dez Vou colocar no Google Por que eu não toque ele? Porque ele vai ferrar os stitches Você procurou pra perceber? Que se você assistesse esse vídeo de olhos fechados no início É só E aí quando chegou a falar de stitches É só uma cena de uma criança que foi raptada para tirar um órgão Doado no mercado negro Certeza que tá na deep web já Doado? É vendido né, vendido que ninguém doa Doado? A galera vende O mercado negro de benfeitores Tipo é, a galera é o mercado negro bom Nós trabalhamos no mercado negro Nós raptamos pessoas Porém temos uma causa social A gente não cobra Nós raptamos pessoas da burguesia Para tirar seus órgãos e doar para pessoas mais necessitadas Plots twist É o Robin Hood dos órgãos Dos órgãos É reflexão crítica social Por que cara? Foda Compilação É uma compilação É de memes Ele tá reclamando que ele tá nesse vídeo do YouTube É onde a gente vê meme Não, mas ele desiste aqui no final Volta lá Tipo ele falou Foda-se é vida Eu quero ver meme educativo sobre uso de drogas É anime Caralho, isso é bom Isso parece um gemode É um jogo Eu tenho... Deixa eu ver esse desenho Tá com vontade Mano imagina que... É sanguinário Ai meu Deus O titã tá vindo O titã tá vindo O titã Ele manda o Spider-Man ali Olha lá Ele manda o Spider-Man Ele manda o Spider-Man Que joga Ela manda o Spider-Man E ele manda o Spider-Man É o Reino É o coração da mulher O cano de Notre-Dame O cuasinho É o cuasinho Eu não sei se eu amo esse meme ou se eu odeio o Porrir dele O que é tipo É só um clipe Distorcido no Premiere Distorcido no Premiere Os memes de Rick and Morty eu não entendo, porque eu nunca assisti Rick and Morty. Eu nunca assisti porque não tem tempo, ele nunca assistiu porque foi proibido no Canadá. Não tem no Netflix lá. Foi proibido. Ele tá pedindo molho. Mandou o Naruto ali no final. Uma análise social, ele fez o Beavis e Butthead, que ele fez o Cornulho. Ahn. Que ele bota, depois ele mandou o Naruto. E no início quando ele deu o pulo no volcão? É, não sei. Não fez sentido, foi uma boa tentativa, mas acho que não vingou. O que define um vídeo engraçado é as pessoas darem risada. Esse me assustou, eu diria. Eu vou sonhar com essa porra. É um dinossauro. Eu não posso rir disso. Eu não posso rir disso. Eu não posso rir. Ai, nego vai pro inferno. I feel fantastic. Tenho medo dessas porra, cara. Eu não sei se isso é um vídeo no YouTube ou um episódio do Doctor Who. Esse som no fundo, eu sinto que ele tá sugando a minha alma. Ela virou. E é isso. Foi pro floresta. Virou eslame. Primatro. Virou eslame. Agora tá bom. Vou cantar essa porra no seu ouvido quando você estiver dormindo hoje. Hey, hey, hey. Isso foi um dos piores momentos da minha carreira. Essa mulher vai olhar pra mim. No audiovisual. Que que a gente tá assistindo? Eu tava com fome. Eu não gosto dessas porra não, cara. Eu tenho medo, sério. Opa! Tá, beleza. Foi rebobinado o vídeo. O primeiro é o beatboxing scene. O que é meu destino, mãe? Melhor mesmo. Enquanto isso, na Espanha. Cara, eu odeio balada, mas eu quero ir numa balada na Espanha agora. Só porque tem o Gandalf na tela. E a galera levantou a cadeira. Até que eu tenho uma mesa escorrendo. Aqui, ó. Aqui, ó. Na Espanha. There is no stands from It's Me or the Dog. Esse cachorro é muito sofrido. Ele olhou na sua alma. Existe apenas uma coisa que eu quero nessa vida. Uma coisa. É esse cupcake. Esse é o clipe. O quê? Isso é famoso aqui no Brasil, já. É o desafio? É o desafio? Iiii... Esse é o fato. Iiii... Eu adoro que eu consigo falar essa língua. Isso aqui quer dizer... Tipo, tá ficando durinho. Tá olhando pro céu, ó. Tem quatro deles agora. São os quatro controledores. Ele fez um kagebush. Começaram a fazer montagens com esse comercial. Até a empresa curtiu na época a hashtag kkkk. Eu vi esse vídeo. Você acha que tem graça esse vídeo que você me mandou? De fogos de artifício dando errado e explodindo? Da próxima vez que você me mandar um vídeo de fogos de artifício dando errado e explodindo, é bom que apareçam as pessoas sendo acertadas pelos fogos de artifício se queimando. Porque nesse vídeo não teve nada. E eu queria ver gente se machucando. Nossa senhora, Pink Guy. Esse cara é louco. Eu adoro ele. Why did you leave me? Você vê que o humor é algo muito fácil. Você veste uma roupa colada, rosa. Anda na rua e fala coisas com muita excitação. Mas sabe quem ele parece? Você lembra do maluco que vendia mapa no Majora's Mask? Ele é um esperma. Por que não fala nada com nada? Por que ele não tá com roupa verde? Por que ele não tá com roupa verde? Que loja. Are you sperm? Você é um esperma? Você é um esperma? O Jason entrou. Ah, Jason! Você lembra do nome? Olha, ele veio pro YouTube brasileiro do nada. Ih, agora tem irmão dele. Ta um mare aí. Nossa! Ele mandou muito agora! Ih, 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 ih. Ai, gente, gente, zon! Achei que ele ia dar de cara. Nessas horas a gente fala Ah, o Brasil não tem educação, o Brasil... A gente tem meme. E a gente manda bem no nosso meme, porque... né? O maluco desse no Brasil ia tomar uma porrada na rua. A gente tinha apanhado há muito tempo. Ele ia tomar um tapão. Naquela que ele entrou no elevador e começou a bolinar sexualmente uma pessoa. Primeiro que o elevador não ia estar vazio, né? Ia ser cinco pessoas no mínimo. Ali tem... Olha, na moral, no Brasil, você abre o elevador e tem um cara aberto assim. Você ia encaixar uma bicuda nos órgãos dele. Eita putão. Eita. Foi expulso. Aí, isso é Brasil. Ah, foi expulso. Foi o japonês. Acho que o japonês ia deixar isso. O garotinho... O garotinho vem correndo pra comprar um... Que bom. E ele parou, ele não sabe como reagir. Caralho, ele não gosta de ovo, não. Não gosta de ovo, não. Ovo não dá, não. Ovo não dá, ovo. Ela mandou e não tem miniatura. Que nervoso, eu não sei o que vai acontecer. Eu achei agradável. Muito obrigado. Tá bom. Ah, eu achei muito agradável. Vinícius, você escolhe o último meio. Eu escolho. Você conhece o Dan Daniel? Não conhece? É um moleque que é literalmente nada, mas ele bombou porque ele foi parar na Ellen. Ele ganhou um fodendo estoque de tênis pra vida por esta bosta. São dois amigos, eles nem eram tão amigos assim. Um dia ele filmou que ele tava muito garbo. Ele tava muito garboso e ele falou, mano... Aí ele fez um stories e falou, Damn Daniel. Porra, caralho, Daniel. Não, não, deixa eu ver. Porra! Como é isso aqui? É, no Português. No Brasil, São Paulo, exclusivamente. Caralho, Cujão. Tá com uns pano como, né? Damn Daniel é tipo isso. Vai. Eu quero muito ver o que vai acontecer. Bombou. Damn Daniel. 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 É só isso. Isso foi horrível. Eu quero ver o funk do gringo pegador de brasileira, que eu acho que é assim que se termina o Madame Mendes. Esse é o funk do gringo. Eu vou enrever o voo. Eu vou pegar você, brasileira. Se liga no esquema. Eu pego no seu bubom. Eu pose nas suas tetas. E depois disso, ele nunca mais transou. Ele nunca beijou na boca. Nenhuma mulher chegou perto dele. Vocês pediram? Eu escutei. Bem-vindo a o mundo de Felipe Gringo. Melhor abertura de canal da vida. Eu vou copiar e vou fazer isso no meu canal. Cara, eu criei um canal no YouTube que é pra ter sucesso, que é pra atrair público. E ele faz um bem-vindo pro canal dele. Mandando as pessoas saírem, né? Vem aqui. Eu vou pulinar você. Eu me senti violado. Eu me senti que tocaram em mim em lugares que eu não queria. Esse é o rap do Razer. Rap do Razer. Para todos os meus amigos que usam Razer. Batidão pesado. Ele pede a batida pra mim. Ele quer o DJ dele lá atrás. Ele pede a batida pra ninguém. Vai, faz a batidão, Felipe, por favor. Cara, eu vou te contar. Eu uso o Razer, cara. Eu vou te ensinar. É desde o teclado para o mouse. Eu uso headset. Cara, eu gosto de Howl. Eu gosto de Howl. É verde, mas eu boto vermelho porque combina com o meu computador. Ele quer muito patrocínio. Razer! Ele deu certo! Ele deu certo! Ele deu certo! O Razer! Sabe qual é o melhor? É que se você ler ao contrário, é o Razer. Razer. Yeah! Eu te convido para vir no meu carro passar a noite comigo, gata. O meu carro é bem grande. Ele cabe em nós dois. Ele é um anão grande. Ele me parece muito um anão, mas ele é um anão. Ele é grande. É um anão alto. A gente vamos dormir assim, ó. Aí ele vai... Como é que a vida do Felipe é gringo? Como é que o dia dele começa? Ele acorda. Fala assim, vou gravar. Aí ele fala assim, hum, eu vou tomar meu breakfast. Yeah! Aí ele senta no computador e ele vê assim, hum, como é que eu vou fazer para passar vergonha hoje? Hoje, tem que ser diferente. Porque todo dia ele tem que passar uma vergonha diferente. O carro meu é seu. My car, your car. Me carro, tu carro. Ele sabe português. Inglês, pelo jeito. Ele é americano. Ele sabe português. Ele, pelo jeito, mora no Brasil. E falou espanhol. E ele falou espanhol. Ele está chamando a Shakira para ir com ele aqui. Vem, pode vir, vem. Pode vir. Por que você está com medo, gata? Olha a tua cara! Tipo, é por isso que eu estou com... Talvez porque você seja um pouco assustador. Talvez porque o que você está fazendo pode ser considerado como crime. Porque a maneira como você usa as pessoas... Aqui, olha só. Só para você chorar. Você fala como um estuprador! Que está esperando? Vem! Pode vir! Caralho! Vem! Eu estou com muita dor dele, cara. Nunca dá bola para os caras que reiram você. Que o quê? Reiram, reiram, reiram. Tipo, o hatear conjugado no português, eu acho. O seguidor sempre será um seguidor. E o líder sempre será um líder. Qual você vai ser? O líder ou o seguidor? O líder, caralho! Porque seguidor não chega a lugar nenhum. É isso aí, gente. Ele conseguiu! Além de passar todas as vergonhas do universo com mulheres, com gamers, com razers, com a razer. Ele, no final, ofendeu todas as pessoas que seguem ele. Você não deve me seguir. Você deve ser um líder. Muito obrigado! Eu vou dormir pensando nele. Eu tenho muito medo de como esse cara trata as mulheres. Ele vai ser aquele cara que a mulher passa e fala, é gostosa. Ele manda um rap. Vem aqui pro meu carro. Vem! Vem, caralho! Para de correr de mim! Vem pro meu carro! Vem! Vem aqui! A gente vai dormir assim! Vem! Vem! Você é a pior pessoa. Caralho! Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e comenta aqui embaixo se tem algum mene gringo que a gente não viu. E se inscreve aqui no canal. Seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal do Vini e assista esses vídeos. Se inscreve no canal do Vini porque ele tem que fazer o terceiro canal dele. Porque deu merda. Deu merda. Horrores! Tchau! Gatinha! Se inscreve aqui no canal! Seja bem-vindo! Yeah! Tchau!